Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento Sua Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos de volta para o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Ângeles Através do Divaldo Franco Ainda o Homem Integral Na companhia do amigo Eduardo Araújo Olá amigos, muita paz a todos E do socorro técnico do Vinícius Que não dá pra falar, mas o sorriso emana uma vibração Que Jesus nos fortaleça, que vocês estejam bem E que possamos iniciar hoje uma semana Com nova reflexão dentro do contexto desse estudo É o capítulo 8 onde ela vai falar sobre o homem perante a consciência E vamos continuar falando sobre meditação e ação Que é o último tópico deste capítulo Eduardo Então vamos lá Lembrando que estamos aí no oitavo parágrafo deste tópico Meditação e ação E Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte Após a meditação analítica Descobrindo as áreas frágeis da personalidade E os pontos nevrálgicos da conduta O exercício de absorção de forças mentais e morais Torna-se-lhe o antídoto eficiente Que predispõe ao bem-estar Encorajando antes as inevitáveis lutas E vicissitudes do viver cotidiano Então a gente tem que lidar Com essa realidade de reconhecer As áreas frágeis da nossa personalidade E para isso é preciso ter humildade Porque a pessoa orgulhosa Ela dificilmente vai se abrir Para olhar para si mesma E perceber Olha, eu tenho dificuldade neste ponto aqui Eu preciso melhorar neste ponto aqui Então o primeiro passo Por isso que a meditação analítica É a gente se observar com muita calma Sem censuras Olhar para si mesmo E perceber onde eu estou errando Qual é a minha maior dificuldade Qual é a questão da minha personalidade Que eu preciso melhorar Então fazer esse exercício Não quer dizer que você vai no dia seguinte Ou no momento posterior Está livre, não Mas você começa a perceber Aquilo que precisa ser melhorado E a pessoa que sequer admite Que o orgulho cega completamente Essa pessoa está completamente distante De uma possível mudança A mudança não começa Quando a gente efetivamente Modifica a conduta e o comportamento A mudança começa Neste ponto aqui Que Joana coloca Quando a gente percebe Qual é a área frágil Da personalidade Ali começa a mudança Agora A efetiva transformação Leva tempo Pois é E por isso Jesus nos recomenda Um dia de cada vez Não é? Porque olha Se somos espíritos imortais Temos o infinito Para evoluirmos E traçar outras conquistas Se nós quisermos Abarcar tudo de uma vez só É loucura Absoluta Não é? E não existe isso Porque Deus é misericórdia E ele veio nos ensinar Há um dia por que vez Eu sempre lembro Como eu sou dona de casa Quando você Pretende Higienizar um cômodo Você não começa Por todos os cantos De um cômodo Você escolhe Uma parte Ou você pega O teto Que é o ideal Limpar o teto As paredes Janela E aí vai Limpando o móvel O móvel Os compartimentos Desse móvel Assim também é conosco Por último o piso Por último o piso Porque quando você sai Já deixa tudo limpo E assim é conosco Mas ela ainda Deixa um recadinho aqui Olha só O exercício de absorção De forças mentais e morais Que forças mentais e morais São essas? É o pensamento no bem Através da prece Não é? E moral Porque quando nós oramos Nós já estamos trocando Com espíritos Que são adiantados Perante nós E a energia deles Vai nos fortalecer Para que nós tenhamos Condições Para que nós possamos Ter condições De fazer essas mudanças Essa moral Essa ética Que nós vamos adquirir Adquirindo gradativamente E como é que nós vamos Colocar isso? Porque moral Não é aquele castelo Já pronto de fora É quando você seleciona valores E você seleciona valores Quando você quer Construir uma obra Uma casa O que for Você primeiro Você vai sondar o terreno Se ele é próprio Para aquilo E vai ver Até onde ele resiste A amplitude da obra Que você quer edificar ali Então é o passo a passo Nós vamos todos os dias Selecionando valores Nas escolhas Mais comuns Na mentira Se nós temos O hábito de mentir Com que intenção Ainda identificando Que uma coisa É mentir E outra É você ocultar a verdade As vezes é necessário Você ocultar a verdade Para que uma tragédia Não aconteça Mas você não passa A ser mentiroso E você vai vendo Aquelas situações Do dia a dia Que incomoda Porque tudo em nós Que não é edificante Incomoda primeiro A nós mesmos Ainda que não tenhamos Parado para perceber Mas quando você para Que é esse convite Que ela fala Essa meditação analítica Quando você para É como se você estivesse Com água Com uma substância ali E depois quando a água Senta Fica lá embaixo A borra E você identifica O que é que está De sujeira ali Para tirar Com certeza Mas isso que você colocou Nosso ouvinte Que está nos acompanhando Tem que ter isso em mente Nós gostaríamos muito De dormir Eu por exemplo Dormir Eduardo Acordar Chico Xavier E Miranda Dormir Miranda Acordar Madre Teresa Seria muito bom E até pelo que nós estudamos Isso seria racionalmente Viável O problema é que não é Uma questão só de racionalidade É uma questão de sentimento Tem que sentir E para isso leva tempo Se eu tentar Vai sair uma Madre Teresa Tronchinha Aleijadinha Dei tronchinha Bota tronchinha nisso Mas Mas isso não Isso não deve nos desestimular Porque esse processo Por isso que Joana Ela nos pede A prática da meditação Porque se nós buscarmos A prática da meditação E ela anteriormente diz Ainda que seja duas vezes por dia Ainda que seja cinco minutos Porque é uma forma de nós irmos Nos habituando a essa prática Da busca pelo autoconhecimento Ou o autodescobrimento Como tem um livro Da própria Joana de Ângeles Sobre o tema O tema é tão importante Que ela dedicou um livro inteiro A questão do autodescobrimento E nós não temos que ter a pretensão De nessa encarnação Esperarmos a superação completa Das áreas frágeis Da nossa personalidade Dos nossos desafios morais O que se espera de nós É um esforço sincero Para tentarmos Sermos um pouquinho melhor Sobretudo quando desencarnarmos Termos a consciência De que retornamos ao plano espiritual Um pouquinho melhor Do que quando aqui chegamos Então não desanimem Porque é difícil para vocês Mas é difícil para a gente também Eu estou nessa caminhada Já há algumas décadas A Miranda mais do que eu Jurassicamente falando Não vou nem falar Quantas décadas Ela está nessa caminhada Para ela não se sentir constrangida Mas Quantas vezes Miranda A gente para Olha e fala assim Meu Deus Eu ainda estou fazendo isso Olha é interessante Mas o que acontece É que quando nós estamos Desejando Nos esforçando E ligados a alguma coisa útil Os benfeitores Nos auxiliam Para que a gente cumpra Para que nós possamos Cumprir nossa etapa E aí A vibração dos benfeitores Nos confunde A gente sente aquela Sabe E pensa que aquela conquista É nossa Que nós temos aquela virtude Aí daqui a pouco A vida nos coloca Na experiência E a resposta É um zero à esquerda Minha nossa senhora Que vergonha Eu pensei que era minha Ainda não é Dos benfeitores Mas nós vamos continuar Tentando Porque algo já temos De conquista É o desejo sincero Olha Quem para Para ouvir Miranda Na rádio Rio de Janeiro E Eduardo Já está se esforçando Trilhões de anos É muita caridade Não é? Então É assim que nós vamos Aos pouquinhos Ajustando A nossa sintonia Com o melhor Com o bem E com a paz Então vamos dando continuidade aqui No nosso estudo do livro O Homem Integral Psicografia de Divaldo Franco Pelo Espírito Joana de Ângeles Capítulo 8 Nós estamos aqui nesse item Meditação e ação E vamos dando continuidade No nono parágrafo As empresas do dia a dia Diz Joana de Ângeles Fazem-nos fenômenos existenciais Que não assustam Porque o indivíduo conhece As suas possibilidades De enfrentamento E realização Aceitando umas E de outras declinando Sem aturdimentos emocionais Nem apegos perturbadores Sucessivamente Passa do estado de análise Para o de tranquilidade Deixando a reflexão E experimentando a harmonia Sem discussão intelectiva Como quem se embriaga Da beleza de uma paisagem De uma agradável recordação Da audição de uma página musical De um enlevo Nos quais apenas frui Sem questionamento Sem raciocinar Fruir É banhar-se por fora E penetrar-se por dentro Simplesmente Desfrutando Continua Joana Dizendo o seguinte Passado Um regular período De anos Por exemplo A avaliação Patenteará Os resultados Quais as conquistas Obtidas De que se libertou Quantas aquisições De instrumentação Para o equilíbrio Estas questões Se revestem De magna significação Por atestarem O progresso emocional Logrado Dispondo A mais amplos Experimentos E isso aqui Também é interessante Quando eu paro Para avaliar O que eu deveria ser E ainda não sou Isso me deixa De certa forma Um pouco Angustiado Poxa Eu podia ser melhor Mas por outro lado Quando eu olho Para trás E vejo Tudo que eu consegui Conquistar Eu já fico feliz Que eu falo Poxa Melhorei Em muitas coisas Então temos Que ter uma visão Também otimista O tempo passa E nós vamos Amadurecendo Vamos aprendendo A lidar Com algumas situações E a gente Precisa também Reconhecer O nosso progresso Ainda que pequeno É aquele aluno Muito esforçado Que passa De ano Faz uma prova Tira uma nota E na média A média é 6 Ele tirou 6 Mas é uma conquista Ele conseguiu Tem outros que não conseguem Que não vão chegar Na média E vão ser reprovados Então ainda que A nossa nota Não seja a melhor Que poderia ser Se nós nos dedicássemos Mais Estudássemos mais Mas o fato Da gente conseguir A média E fazer a prova E conseguir passar na prova Isso já é motivo De alegria E de estímulo É o Chico Ele nos diz assim E é o Chico mesmo Nem manda Através dele não Porque ele Claro Para nos dar uma ideia De como nós devemos Perseverar Do quanto devemos Perseverar Sei que ainda não sou Aquilo que estou Destinado a ser Mas já me sinto feliz Por não ser mais Do que já fui Porque todos nós Saímos de uma ignorância Brutal Não é? Aquela ignorância Que nos fez agir Mais por instinto Sem nenhuma razão E depois Conquistando a razão Ainda com os condicionamentos Do momento primitivo Lá do instinto Saímos reproduzindo Já com a ideia De levar vantagem Sobre o outro De ferir De conquistar Por fora De se iludir Então Não somos Aquilo que estamos Destinados a ser Esse reflexo Do amor Jesus disse Espero que sejais um Comigo Assim como eu sou um Com o pai Essa é a nossa Destinação Ainda não somos Assim Ainda não estamos Assim Mas já não somos Mais aquela criatura Que se compraz Na barbárie Que se compraz Em torturar Com requinte de crueldade Precisamos continuar Observando-nos Nos olhando Nos ouvindo É Olhar Olhar Vigiar E orar Então temos que continuar Nos observando Nos vigiando Os nossos sentimentos Nossas emoções Os pensamentos Que afloram Não é? E orando Para nos fortalecer Porque cada um de nós Vai cumprir a etapa E expressar a mensagem Do amor na terra Leve o tempo Que levar Agora aqueles Que estão determinados Se esforçando Selecionando valores Eles vão ter Uma satisfação íntima Do dever cumprido De forma mais breve Sempre nos lembramos De uma Rátima Gandhi Olha Por mais que os livros Nos falem Sobre este homem Nós não conseguimos Acessar o que foi Gandhi na terra Não é? Um ser humano Passível de erro Cometeu equívocos Tinha dificuldades Que ele soube Fazer essa análise Identificar Priorizar o ideal E dedicar-se Então Gandhi Traçou uma trajetória Evolutiva A ponto do Einstein dizer Que chegaria o dia Que a humanidade Duvidaria Que o homem Igual àquele Teria convivido conosco Porque olha Saído do meio comum É aquele que melhor Se identificou com Jesus Nas suas ações Nós vamos falar De Francisco de Assis Um missionário Que veio Top Porque trouxe aquele Momento da juventude Mas se for ele Francisco de Assis Se for ele João Evangelista Ele já tinha Um know-how ali De um convívio De intimidade com Jesus Sabemos que Gandhi Apesar de ter nascido Na Índia Ter sido hindu Mas ele é um discípulo Ele é um missionário Do Cristo Ele é um enviado E assim como Nós vamos encontrar Saulo Que foi o vaso escolhido Vamos encontrar Agostinho Vamos encontrar Gandhi Numa outra proporção Que ele não foi tão Ele não foi tão comprometido Quanto Agostinho Mas ele trazia limitações Que ele soube identificar E cada um de nós Que cada um de nós Não queira se enquadrar No Saulo No Agostinho Nem no Gandhi Cada um de nós É uma individualidade Que tem uma jornada Nós temos as nossas experiências As nossas vivências Nossas marcas Nossas cicatrizes Jamais desdenhemos A nossa condição Porque é dela Que numa reciclagem De esforço íntimo Sairá o homem de bem E todos nós Vamos conquistar isso Isso aí Dando sequência aqui No décimo segundo parágrafo Joana de Ângeles diz A meditação portanto Não deve ser um dever imposto Porém um prazer conquistado Isso é o grande desafio Porque nós não lidamos bem Com nada que é imposto Temos que Tem que fazer E se incomoda a pessoa Tem que fazer Não A maioria das pessoas Se sentem muito incomodadas Com aquilo que Elas se sentem Obrigadas a fazer Então a meditação Diz Joana Não deve ser algo Que você faça Por imposição E por isso mesmo Ela diz que você Deve começar Aos poucos Nós devemos começar Aos poucos Cinco minutinhos Para Faz uma meditação Acalma a mente Faz um exercício De visualização Faz uma prece E aos poucos A gente vai aprendendo A gostar Porque Como ela diz aqui No parágrafo Anterior Você simplesmente Vai desfrutando Você sente a paz E aquela paz Traz esse benefício Para você De se sentir bem E aí você Tende A acreditar Que Investindo mais Na prática Da meditação Você naturalmente Vai ter mais equilíbrio Mais paz interior Então se torna Uma coisa natural E prazerosa E quando algo É prazeroso A gente faz Por prazer E não Porque se sente Obrigado a fazer Isso é um processo Não é do dia Pra noite Eu mesmo Devido a vida Que eu levo Eu sinto Que eu deveria Fazer mais Isso que Joana Recomenda Desacelerar Desacelerar Mas assim Eu A gente acaba Adquirindo alguns Condicionamentos E não consegue Parar Então Muitas vezes Eu estou no meu trabalho Eu estou fazendo Os atendimentos Aos pacientes E quando eu tenho A oportunidade De parar Pra fazer Esses 10 minutinhos De meditação Eu já fico Focado em ir no whatsapp Pra ver se algum paciente Mandou mensagem É Não é que isso seja ruim Eu estou Focado ainda No meu trabalho Mas eu não paro Então o fato De eu não parar Eu não permito A minha mente descansar Eu não permito Me recuperar Arranjar um bichinho Pra colocar na tua casa Porque ele destrai Eu estou falando Arranjar um bichinho Pra colocar na tua vida Eu gostaria Ele vai tirar você Nem que você Olha Vai fazer algo Que vai tirar você Eu amo os animais Mas Tem alguns Impedimentos Em relação a isso Eu vou levar o bichinho Pro consultório Que aí De repente Olha Eu conheci um executivo Que levava um pinte Miniatura No bolso do paletó Onde ele estava O bichinho estava Então é isso A perturbarem A perturbarem a incerteza A inteireza Da personalidade Então repetindo aqui Esse parágrafo Sem a claridade interior Para enfrentar Os desafios Pessoais O indivíduo Transfere-se De uma Para outra Circunstância Somando frustrações Que se convertem Em traumas Inconscientes A perturbarem A inteireza Da personalidade A meditação No caso em pauta Abre lugar A ação Sendo ela mesma Uma ação Da vontade A caminho Da movimentação De recursos Úteis Para quem a utiliza E por extensão Para as demais Pessoas O homem Que se autodescobre Faz-se Indulgente E as suas Se tornam ações De benevolência De beneficência Amor O seu espaço Íntimo Se expande E alcança o próximo Que alberga Na área Do seu interesse Modificando Para melhor A convivência E a estrutura Psicológica Do seu grupo Social A ação Consolida As disposições Comportamentais Do indivíduo Ora impregnado Pelo idealismo De crescimento Emocional Sem perturbações E social Sem conflitos De relacionamento Em razão Da sua Identidade Transparente Passa A compreender Os dilemas E dificuldades Dos outros Cooperando A benefício Geral E fazendo-se Mola Pro Pro Propulsionadora Do progresso Comum Então a partir do momento Que a gente consegue Se conhecer melhor A gente também consegue Mais forças E mais lucidez Para mudar o comportamento Por conta do Autodomínio Exatamente Exercício Que é o nosso grande desafio O autodomínio A gente conseguir Agir E não reagir Simplesmente Porque nós vivemos Reagindo As situações E não agindo Então a meditação Ela proporciona Essa capacidade Da gente Diante das situações Da vida Dos desafios Das frustrações A gente conseguir Agir E não Simplesmente Reagir E aí o comportamento Muda A maneira de lidar Com o outro Muda As brigas Que antes eram Constantes Elas não vão Acontecer Porque O sábio ditado Popular Diz Quando um Não quer Dois Não brigam Todo mundo Diz Essa frase Mas ninguém Medita sobre a Verdade Que existe Ali Inserida Nessa frase Saladino Falou isso Para Francisco De Assis É mesmo Se houvessem Dois homens Se existissem Dois homens Iguais a você Não haveria guerra Pena que ele Não quis ser o segundo É Tem esse detalhe Quando eu li O trecho Onde Francisco Encontra Saladino Ele fala isso Se existissem Dois homens Iguais a você Não haveria guerra Aí eu fiquei pensando Danado Pena que você Não quis ser o segundo É Mas a gente Tem que Entender que ele Estava distante ainda Da realidade de Francisco Mas é interessante Olha Ele já tinha Sobriedade Para identificar Francisco Que grande Já era um passo Já era um passo E ele deveria Naquele momento Não querer Ser igual Francisco Porque a natureza Não dá saltos Mas se esforçar Para alcançar Naquele catamar E os biógrafos Contam Porque Francisco Foi para o deserto Ao encontro dele E está aquele toquinho Francisco era um homem De estatura baixa Não era alto E aquele toquinho Caminhando já cansado Fatigado A areia do deserto Aquilo tudo E os companheiros De Saladino Imaginando quem era Aquele lunático Aquele doido Que estava Indo ao encontro deles Aí solta os bichinhos Sabe? Os bichinhos Eram tipo leõezinhos Só que na hora Só que na hora Que se aproximam De Francisco Todo mundo se rende E fica balançando Rabinho Ali já perceberam Que não era um qualquer É Enfim Estamos igual Qual o nome dele? Saladino Saladino Estamos igual Saladino Mas vamos em frente Porque nós precisamos Buscar e ter como inspiração Espíritos como Francisco Como Gandhi Citado por Miranda Como Chico Xavier E tantos outros Que não vieram aqui Simplesmente para nós A passeio Ficarmos observando Mas para nós aprendermos Com os exemplos deles De luta De renúncia Porque não foi fácil Para nenhum deles Também não Apesar de serem missionários Não foi fácil Para nenhum deles Basta ler a biografia Do Gandhi Do próprio Francisco As lutas De Chico Xavier Então não foi fácil Para nenhum deles Foi muito difícil Mas eles conseguiram Com dedicação Com empenho Com fidelidade A Jesus No caso Gandhi Nem cristão era Mas era muito mais cristão Do que muitos cristãos Ele mesmo dizia Que ele aceitava O evangelho de Jesus Mas não compreendia O cristianismo Praticado por aqueles Que se diziam cristãos É verdade O Francisco Teve lutas Na área do sexo Sim Gandhi também Dizem que ele se jogou Numa roseira Num desses momentos De buscar Sair do foco E Gandhi também Isso E nem por isso Deixaram de conseguir Se superarem Chegamos ao final Miranda Muita paz a todos Um abraço Muita paz Jesus nos conduz Até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda 하루 ayr Muita paz a todos Doựah E amigai E amigai